Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o molde, tá? De pantufa. Eu vou mostrar pra vocês como fazer pra minha filha, né? Vou fazer o infantil, mas você pode usar essa forma que eu vou fazer pra fazer pra todos os tamanhos que você quiser, tá bom? O que você preferir. Então, eu peguei uma sandalinha dela, tá? Pra mim tirar o molde. Daqui, essa sandalinha é de quatro, mas aí, dependendo do tamanho que você quiser fazer, você vai pegar a sandália do mesmo tamanho, tá? Bom, aqui, ó, eu vou tirar o molde dela, exatamente no tamanho dela, ok? Ó, depois que eu tirar esse molde, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui um centímetro, tá? Você vai medindo mesmo com a régua, com a trena, ok? E aí, aumenta um centímetro. Prontinho, ó. Acho que tá dando pra ver, né? Eu aumentei mais ou menos aqui um centímetro em volta de toda ela, tá? E aí, o que que eu gosto de fazer? Aqui, ó, se você ver aqui, eu achei que ele ficou um pouquinho cavado, porque vai depender da sandália que você vai utilizar pra tirar o molde. Então, se você pegar uma sandália muito cavada, você pode tá diminuindo, né, essa cavazinha aqui, ó, tá? De um lado e do outro. Desse lado aqui, nem precisa tanto, eu vou deixar assim mesmo, mas desse aqui, pra fazer a pantufa, eu tô achando que ele tá um pouquinho cavado demais, e aí eu vou diminuir, ó. Aliás, eu vou aumentar aqui, tá vendo? Acho que tá dando pra vocês verem, ó. Ele tava aqui, eu aumentei um pouquinho pra cá. Pronto, depois que estiver prontinho, aí você vai cortar ele, ok? Pra gente poder fazer aquela partezinha de cima, tá? Prontinho, olha só, cortei, né? Aí você vai pegar mais ou menos aqui, ó, né, onde tem as cavazinhas, você vai dobrar. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim, quase na metade, tá bom? Tá vendo aqui, ó, o tantinho que ficou? Vou pegar essa partezinha reta, vou colocar aqui nessa partezinha reta da minha, é... Da minha folha, tá? E vou riscar aqui também, tirando esse molde. Ok? E aí, se você quiser, aqui você pode, né, você pode ter arredondado mais um pouquinho, se você quiser, até no outro meu fio com molde também, você vê bem o que você quer fazer, tá? Tá? Então, ele já ficou assim, esse aqui é o molde do solado, né? Aqui eu vou só arredondar mais um pouquinho. Tá? Pronto. E agora a gente vai fazer a parte de cima. Essa parte de cima aqui, copiei, como eu mostrei pra vocês, e eu vou fazer o quê? Aqui, eu vou aumentar daqui, ó, daqui pra fora, eu vou aumentar uns 4 centímetros. Aqui, o que que vai depender? Vai depender da... Do pé, né, da pessoa que você vai tá fazendo. Porque tem gente que tem o pezinho mais fino, o pé mais grosso, mais gordinho, né? Então, você pode tá aumentando um pouquinho menos ou um pouquinho mais desses 4 centímetros, tá? Então, eu marquei aqui, ó, os 4 centímetros de um lado e do outro. Aí, eu vou vir aqui, ó, tá vendo essa partezinha aqui de cima? E vou puxar, ó, tá vendo? Ele começa reto, comecei reto. E aí, ele vai, né, ó, eu vou arredondando ele até ele chegar aqui, tá? Aqui em cima, nessa parte de cima, você já pode ir encostando ela, ó, ela fica pertinho aqui e vai ficar longe. Aqui já fica pertinho até chegar aqui, tá? Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui do outro lado. Você começa reto, ó, vai arredondando. Pode vir aqui de cima também, tá? Até se encontrar aqui, ok? E aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Depois, você dá só uma ajeitadinha. E aí, quando o molde estiver pronto, o que você faz? Você pode estar juntando ele, tá? E medindo no pé, pra ver se deu certinho, tá? Pra ver se não ficou muito pequeno, você precisa aumentar ou diminuir, ok? Geralmente, é que coloca esse tamanho que eu botei, mas você pode fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, como eu falei, dependendo do pé, né? E aí, ó, tá prontinho. Essa parte, ela vai vir aqui. E depois você marca o meio, né? O meio aqui dessa parte de cima e o meio aqui dessa parte do seu lado. Pra quando a gente for fazer eles se encontrarem, tá? Aqui, gente, ó, tá vendo o dobrilho no meio? Eu tô achando ele pra uma pantufa. É porque, é como eu falei pra vocês, depende do calçado. Esse calçado que eu peguei não é nem uma chinela havaiana, né? Ó, ele tem esse bico bem fino, havaiana nem tem tanto assim. Então, o que que acontece? Eu tô achando, ó, quando você dobra aqui, eu acho que ele tem que ficar mais certinho aqui. Mais pertinho do outro aqui, ó, quando você dobra, tá? Então, eu vou pegar, vou colar um pedacinho aqui de papel, tá? Depois eu passo a cola. Vou deixar aqui só pra mim saber aonde foi que eu aumentei onde eu tenho que colar. Ó, aqui eu vou colar. E aí, aqui eu vou aumentar um pouquinho, gente, tá? Porque, realmente, eu acho que pra pantufa, né, ela é mais arredondadinha mesmo, assim. Ó, tá vendo? E ela vai ficar assim. Vou cortar aqui, mesmo não tendo colado, pra vocês verem a diferencinha que deu. Aí, depois eu colo ele, tá bom? Pra ficar certinho o meu molde. Mas, olha só, aqui, tá com essa parte que eu ajeitei, e aqui sim, tá? E aí, essa parte aqui, você tira depois que você tiver ajeitado todo o seu ladinho dela, tá? Toda essa parte do pé. Ó, aí ele ficou assim. Bom, e é isso. Tá prontinho, tá? O nosso molde. E agora, é só fazer a pantufa. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou estar fazendo a pantufinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.